Música Galera, aqui é a arena Aqui onde tem o trinco Puxa O portão Destranca o portão Eu vou puxar o portão Destranca Eu sei O boi não está dando Abriu a porteira Cuidado O boi é brabo O que? O certo é não jutar a bola aqui Nesse lado O certo é não jutar a bola aqui Porque aqui tem cocô De boa de ontem Pera aí que eu vou subir ali Para filmar Agora você A sua ajuda Agora vamos fechar Ui, esse portão é pesado Eu vou ir dar uma mãozinha por trás Vai Tá, vai Feche Entrava aí Agora Vou chutar a bola Não Tem que filmar mais Calma aí Ó Vou travar aqui Ó galera Aqui tem essa divisória E o portão Aqui a gente entra Tem esse portão Aqui que fecha Para entrar nos bretes Ali a divisória Para os bois ficarem aqui Ó Daí tem um portãozinho ali também Cuidado Boi de vir aí Daí aqui tem Portão de marcador Meio suízo de bosque Para os bois Subir quando vir Boi novo Aqui é o bretinho O bretinho E é E aqui É a História Para os bois Não voltar para trás Cheio de bosta Já porque os bois Vem aqui E daí eles não Como que chama Eles querem voltar para trás Daí viu É bem firme Daí eles não voltam para trás De jeito nenhum Peraí Vou mostrar Ó galera Cheio de mato aqui Essa parte aqui Ó Posso subir? Deixa eu subir De medo que deve ser Ó aqui ó E aqui é onde os bois ficam Viu? O bretão Portãozão do bretão E aqui é onde fecha Ó Onde fecha Boiada para abrir O coisa E aqui é onde reparto Então é isso O vídeo Foi esse hoje Espero que tenham gostado Certo galera Vídeo novo todo dia Quase Vou falar que toda semana Para vocês não me cobrar E foi esse vídeo Valeu Nossa Então cê é bruto mesmo